Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Vamos fazer mais de um litro de amarula caseira rápida e super fácil para você aproveitar o seu final de semana? Então, vem comigo fazer essa maravilha! A receita pessoal é muito rápida, super fácil de fazer e fica deliciosa. No liquidificador nós vamos colocar uma caixa de leite condensado. E... Uma caixa de creme de leite Duas colheres de sopa de leite em pó Três colheres de sopa de achocolatado da sua preferência 100 ml de leite líquido integral Vamos usar uma colher de sobremesa de essência de baunilha 400 ml de conhaque E agora é só bater tudo muito bem, por uns 3 minutinhos Depois de tudo bem batido, pessoal, você vai pegar uma garrafa já bem higienizada e colocar todo o seu conteúdo Tudo que você bateu da nossa amarula caseira É uma amarula bem rápida Dá super prática de fazer e fica muito saborosa É agitar a sua amarula antes de beber A validade dela são 7 dias na geladeira E olha só que delícia Fica maravilhosa Eu espero de coração que vocês tenham gostado da receita Eu espero que vocês façam Depois me digam o que acharam Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Se Deus quiser E até o próximo vídeo E aí E aí E aí